Bom dia, Brasil. Minha vida no Brasil é muito boa. Muito felicidades. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tem nada a fazer, não. Procurar alguma coisa para fazer. Tomar café, comer picanha. Lava louça. Lava louça? O que é? Na lavoura. Bom dia. Uma pausa no drama. Espera aí um pouquinho, comadre, porque eu sei que você já está perguntando e por que você não coloca ele para lavar? Por que ele não vai lavar a louça toda? Ai, Joana, comadre? Se ele lavar a louça, eu vou ter que fazer tudo de novo e pior. Da última vez, eu tive que tirar as louças que ele lavou e guardou nos armários. Você não tem noção de como ela se salva. querida todas, 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 todas engordurada. Eu que estou editando esse vídeo e eu confirmo. É verdade esse bilhete. Menina, era uma louça tão mal lavada, tão mal lavada, tão mal lavada, tão sofrida. E se eu fosse você não, perguntei o porquê que eu não coloco ele para lavar as louças. O que é que você está fazendo? Bom dia, meu amorzinho. Bom dia, oi. O que você está fazendo? Eu estou passeando em Londres, tomando champanhe, na Argos, fazendo copos. É isso mesmo. Luxury todos os dias. Luxo todos os dias, de segunda a segunda. E você, o que você está fazendo? Eu? Estou gravando. Está gravando, né? Pois é. E para gravar, quando você vai comprar uma máquina de lavar louça? Não dá para fazer isso não, meu amor. Nossa, tudo é tudo. Não, não é isso não. Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro. A vida no Brasil não está sendo tão fácil. Essa dor do pundurosa, eu não gosto de comer picanha. Pô, picanha é muito, muito boa. Essa história de comer picanha todos os dias é isso, ó. Tem que beber água para tirar tudo da louça. Isso, ó. Você tem que dar um jeito de comprar uma máquina de tirar da louça. Não dá certo, não tem água quente aqui, tem que beber água. É assim, é uma loucura essa vida no Brasil, sabe? Lavar a louça na mão. E o pior de tudo que eu fiz é ver as unhas. Deixa eu te mostrar para você ver. Para você ver, ó. Fiz as unhas ontem. Isso aqui vai estragar todinha. E depois tem que estar bonita para gravar programa para TV. E bonita para deixar a casa. É muita coisa. É muita coisa na minha cabeça. Você tem que entender que eu sou uma só. Não dá mais para levar essa viagem do jeito que dá. O negócio é voltar para Islândia, sei lá. Pelo menos tem máquina de lavar e tem água quente na torneira. Não me dá essa dor de cabeça, não. Aqui a gente trabalha muito mais... Nós precisamos de máquina de lavar tudo. É sério. Oi, comadre. Chegou o momento mais gostoso do ano. E nesse momento mais gostoso do ano, o que nós vamos fazer? Decorar a casa. Eu estou pensando realmente em me arriscar colocar isso aqui na porta da frente. Você acha que dá para colocar lá fora? Dá sim, né? Ninguém vai pegar não. Então vem comigo. A gente vai começar a nossa decoração de Natal, comadre. Desce comigo. Você sabe que a gente não tem corrimão e a gente vai te fazer. Agora é o seguinte. Deixa eu te apresentar aqui esta fofura daqui, comadre. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Esse arranjo de mesa. Olha como é lindo. Falta ainda passar cola para a gente colocar as velas. Preparar a vela para o ano novo, para o Natal e ano novo, não é isso? Então, comadre, eu vou ter que colocar a cola quente aqui para colocar aqui para a gente começar a montar. Não sei se eu consigo fazer tudo hoje, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Primeira coisa é colocar Nossa Senhora e São José aqui no meu anjo. Olha aqui a roupa que eu tenho que dobrar antes de sair, tá? Então, a Nossa Senhora vai estar aqui. Os nossos livros vão sair daqui, porque hoje eu já quero gravar com esse fundo aqui para a TV, tá? Então, vou ter que preparar isso aqui delicadamente. Trazer um anjo um pouco mais perto de trás. Eu simplesmente amo decorar o Natal. Eu acho que é uma das épocas mais lindas que nós temos e eu amo essa... Essa alegria que é decorar o Natal, trazer toda essa harmonia. Bom, ele está olhando para lá, eu estou olhando para cá. Deixa eu mudar aqui para a gente encaixar assim. Agora ela está olhando para o bebê e ele também está olhando para o bebê. Os dois estão olhando para o bebê. Está tudo certo. Os livros, a gente vai ter que ver como eu vou estar fazendo com eles para a gente mudar. E para falar em livros, como a desses livros vieram da Islândia, tá? É um pouquinho da Islândia comigo. O único problema que está tendo é que esses livros, no... Em questão, eu não estou conseguindo lê-los, porque minha vida aqui é muito agitada. O que eu tenho lido muito ultimamente é sobre o Espiritismo, que estou amando ler. O que eu tenho lido muito ultimamente é sobre o Espiritismo. O que eu tenho lido muito ultimamente é sobre o Espiritismo. Resumindo, comadre, a minha vida no Brasil está praticamente a vida da Islândia. Faço as coisas de casa com menos intensidade, mas eu tenho feito bastante, tá? E também cuido do trabalho. O que acontece no Brasil, que talvez vocês estão me cobrando muito, principalmente vídeos todos os dias, pontualmente no horário, é que aqui no Brasil eu tenho muitas outras coisas para fazer. A gente visita clientes, conversa com pessoas novas. Enfim, é uma correria só. E eu não estou conseguindo organizar. Eu sempre espero que no outro dia eu vou conseguir fazer e não tenho feito. Então, o que acontece? A gente está levando a vida. E agora, como você sabe, estou dobrando as roupas que eu não passo cueca do meu marido e as camisas brancas dele por baixo. Então, é isso, comadre. Já sabe, curte, comenta, porque esse vídeo de hoje é te mostrar simplesmente um pedacinho da minha segunda-feira. calma e tranquila para a gente começar a semana com o pé direito. Nessa, o cinegrafista, a nossa semana vai ser redonda, hein? Vai ser bonitinha, vai ser direitinha. Essa aqui tem que passar. É as camisas polo dele. Essa é a camisa de academia. É isso. O que é isso? O que é isso? A garrafa? Pois é, a garrafa cara você compra, mas lava a louça não. Eu vou olhar o valor e vou comprar. Você vai ver. Legenda Adriana Zanotto